Marca teu amigo aí que vai preparar essa delícia de snack de batata com molhinho de iogurte super fácil de fazer. Eu sou o André Rochadel e vou ensinar pra vocês como é que se faz essa delícia. Primeiro, a partir da água fervente, você vai cozinhar três batatas médias e deixa embaçar a câmera. Quando o garfo atravessar elas, é hora de tirar, espera mornar um pouquinho e rela no relador. Depois disso, com a casca mesmo, tá pessoal? Tempera com sal, um pouquinho de pimenta do reino moída na hora, de preferência, e aí é só colocar um ovo inteiro e uma colher de sopa cheia de maisena. Aí você vai misturar bem, mas com cuidado pra não cobrar essas fibras da batata que dão todo um charme pro preparo. Depois disso, você vai colocar em uma travessa antiaderente, nessas pastinhas, tipo disso que eu fiz aí, e deixa descansar na geladeira por cerca de meia hora. Enquanto isso, você vai colocar um pote de iogurte grego, uma pitada de curry, um pouquinho de sal e uma colher de chá de molho inglês. E uma colher de chá de mostarda, pode ser qualquer tipo. E aí é só misturar esse bichinho. Depois você vai dourar dos dois lados, numa frigideira com azeite, aqueles teus disquinhos. E é só servir, pessoal. Super rápido, delicioso e muito prático.